Fala galera, hoje é dia de Superman O Último Filho. É uma história da DC escrita por Jeff Jones e Richard Donner e desenhada por Adam Cubbard no ano de 2006. Por muitos anos, depois da reformulação da DC com a crise nas infinitas terras, o Superman foi o último kriptoniano vivo até o aparecimento da sua prima Kara, a Supergirl. Mesmo assim, Kal-El sempre foi considerado o último filho de Krypton. Isso até agora. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa no Ártico, com o Superman na Fortaleza da Solidão, onde com um dos cristais kriptonianos, ele pode, de certo modo, se comunicar com a programação e a memória do seu falecido pai, Jor-El. O Homem de Aço não ativava esse holograma há muito tempo, porque o Superman passou a viver mais tempo com os humanos. Mas Jor-El o relembra que ele não é humano. Ele é o último filho de Krypton. Só que mais tarde, no planeta diário, Clark Kent ouve pedidos de socorro e imediatamente sai nas ruas como Superman pra ver do que se tratava. Uma bola de fogo caía dos céus, em direção a metrópolis, e o herói vai até ela pra evitar uma tragédia. Acontece que aquilo não era um meteoro ou algo do tipo. Era uma espécie de nave. E dentro dela, havia um garoto. A criança é levada ao Departamento de Assuntos Meta-Humanos, onde o Sargento Steel comandaria uma série de exames pra identificar quem é esse garoto, ou de onde ele vem. Mas enquanto ele brincava com um blocos, um deles vai pra debaixo de um móvel de TV de mais de 135 quilos, e o garoto simplesmente o levanta com uma mão. E na língua dos kriptonianos, ele diz que tá com fome. O Superman conversa com a criança, dizendo que é Kal-El, de Krypton. Mas o garoto não sabe o seu nome, nem de onde ele vem. Só sabe que ali, não é a sua casa. O Superman passa a ter um interesse pessoal no bem-estar da criança, e quer garantir que o governo não o use como um rato de laboratório, super soldado, ou algo do tipo, como teria acontecido com ele, se tivesse caído em metrópolis e não em Smallville. O Superman conta sobre a criança pra sua esposa Lois, e diz que acredita que realmente é um kriptoniano de alguma forma. O Superman sempre achou que tava sozinho, que era o último sobrevivente do seu planeta, até descobrir a existência da sua prima Kara, a Supergirl. Então de alguma forma, essa criança pode ser mais um sobrevivente. No outro dia, o Homem de Aço volta pro departamento pra encontrar a criança, mas vê que o garoto tinha sido levado dali. O Superman se enfurece, e força a sua entrada, onde o Sargento Steel diz que a criança foi levada pelo governo, e que eles deveriam ter avisado o Homem de Aço. Mas isso não aconteceu. Então logo em seguida, acontece uma interceptação do comboio, onde bombas de fumaça enganavam os soldados, enquanto o garoto era retirado e levado por alguém. Esse alguém aparece na Fazenda Kent, em Smallville. Era o próprio Clark que foi atrás e recuperou o garoto, o levando pro melhor local onde uma criança poderia ser levada. A sua casa, ao lado de Martha e Jonathan Kent. Onde ele pergunta como fizeram pra conseguir adotar uma criança que caiu do céu. O Superman passa um tempo com o garoto, e o leva até a Fortaleza da Solidão, na esperança de encontrar respostas com o holograma de Jor-El sobre a chegada dele ali na Terra. Mas não existem registros sobre o garoto. Só que em vez de sair frustrado, o Superman sai dali tentando ensinar pra criança os truques que os kriptonianos conseguem fazer como voar. Naquela noite na Fazenda Kent, Clark conversa com Lois sobre adotá-lo. Mas Lois fica desconfortável com a ideia e tá preocupada se Clark e ela poderiam realmente ser pais ideais pra uma criança, ainda mais kriptoniana. E com o seu intelecto avançado, o próprio garoto entende a conversa. E aprendendo rapidamente a linguagem, ele pergunta por quê. Mas Clark e Lois sabem que não podem ficar com o garoto. Ele tava sendo procurado por todo o mundo agora. Inclusive, enquanto isso, Lex Luthor monitorava secretamente as transmissões do Departamento de Assuntos Meta-Humanos sobre o sequestro do garoto alienígena. E nesse momento, Lex diz que tá na hora do seu amigo invertido ter um pouco de diversão. Lex tinha conseguido de alguma forma domesticar o bizarro. E o manda buscar esse tal super garoto pra ele. Mais tarde, o Superman participa de uma conferência de imprensa na frente do Planeta Diário pra anunciar publicamente que tá deixando a criança sob os cuidados do Sargento Steel. Assim, todo mundo saberia onde a criança estaria sendo mantida. Mas nesse momento, o bizarro surge atacando o Superman violentamente. Ele tá ali a mando de Lex atrás do garoto. Claro que Luthor iria querer ter posse de um kriptoniano. O bizarro acaba quebrando o braço de uma outra criança e jogando um ônibus escolar em cima do super garoto. Mas claro que isso não afeta pela sua resistência sobre-humana. Mesmo assim, isso serve pra irritar o Superman, que usa sua visão de calor e sopro congelante pra acabar com o monstro. Com a ameaça resolvida, o Superman percebe que não importa onde o garoto esteja, ele vai ser sempre perseguido. E o lugar mais seguro é ao seu lado. Por isso, ele e Lois vão ter que inventar alguma forma de integrá-lo em suas vidas, sendo filho de uma prima ou algo assim. E pra isso, ele precisaria de um nome. Assim, Lois diz que pensou num nome pra um possível filho desde que era criança. O nome é Christopher. Então, desse jeito, o garoto se torna Chris Kent. Os três eram praticamente uma família e a felicidade começava a surgir. O problema é que uma ameaça começava a surgir também. Três naves iguais às de Chris caem no Ártico. E delas se revelam três criminosos vindos da Zona Fantasma. Non, Ursa e o General Zod. Com ele como líder, dizendo que tava na hora de localizar o seu filho. Ali, Zod e os outros conseguem acessar a Fortaleza da Solidão, já que ela libera a entrada do DNA kriptoniano. E ativando um dos cristais, surge a imagem holográfica de Jor-El. Aproveitando o acesso, Zod pede informações sobre ele próprio, pra saber o que a história kriptoniana contaria sobre o General. Mas pra falar de Zod, Jor-El primeiro conta o que é a Zona Fantasma. Explicando que se trata de uma prisão, um vazio extradimensional descoberto pelo próprio Jor-El. Onde eram enviados criminosos julgados com a pena de morte. Porque Jor-El era contra o fim da vida, até mesmo de criminosos. Ali, na Zona Fantasma, quem entrasse nunca morreria. Seria como se o tempo nunca passasse. Os criminosos se tornariam numa espécie de fantasma, vagando eternamente, até mesmo sem uma forma física palpável. Ali, foram enviadas pessoas terríveis, como Jax Ur, que explodiu a lua de Krypton, matando milhares na explosão da colônia de Kandor. Inclusive com alguns kriptonianos acreditando que foi esse evento que dizimou a própria cidade de Kandor. Assassinos como o Dev-Em e todo tipo de criminosos estavam ali. Até mesmo o General Zod. Um dos únicos que acreditou em Jor-El sobre a iminente destruição de Krypton. Mas em vez de encontrar uma solução pacífica, ele simplesmente atacou e matou muitos do conselho kriptoniano porque queria tomá-lo à força. Ur-Ursa era a sua braço direito e Non era um apoiador que inclusive já foi amigo e mentor de Jor-El. E por essa traição, ele acabou sendo lobotomizado antes de ser enviado à Zona Fantasma. Só que de alguma forma, os três agora estavam ali na Terra, fora da sua prisão. Enquanto isso, em Metrópolis, Clark e Lois levam Christopher Kent para o planeta diário para apresentá-lo à equipe. Mas antes que isso fosse possível, o lugar é atacado. Zod sabe toda a história do Superman na Terra graças aos registros na Fortaleza da Solidão. E ali, Clark é atacado por Non. O Superman é levado para as ruas na presença de Zod. E esse é o primeiro contato real do Homem de Aço com o antigo general do exército de Krypton. Enquanto isso, Ur-Ursa ia atrás de Chris Kent e diz para que Lois solte o seu filho. O filho dela com Zod. E o nome real do garoto era Lor-Zod. O último filho de Krypton não era de Jor-El. Era de Zod. Christopher não tinha lembrança disso e fica aterrorizado em ver que os seus pais são criminosos kryptonianos. O problema é que enquanto o Superman enfrentava os seus inimigos, nos céus de Metrópolis surgem diversas outras naves iguais. Eram todos os criminosos liberados da Zona Fantasma. E pegando o projetor para a prisão que Clark tinha na Fortaleza, Zod o usa no próprio Superman. Anunciando que ele está ali para fazer o que Jor-El nunca fez. Ele está ali para salvar Krypton. Zod quer transformar a Terra no seu novo planeta, liderado por kryptonianos. E Kal-El estava no caminho. Assim, ele é enviado para a Zona Fantasma. De lá, o Superman consegue testemunhar a invasão kryptoniana na Terra comandada por Zod. Ele vê Batman, Supergirl, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e outros heróis tentando contê-los e falhando. Quando de repente, Mon-El aparece diante dele. Mon-El é o único inocente enviado para a Zona Fantasma. Era um homem que surgiu na Terra sem memórias, mas com poderes parecidos aos do Superman, que pensou que era um kryptoniano. Mas na verdade, ele era um Daksamita. E ao ser exposto ao chumbo, Mon-El foi envenenado mortalmente. Um veneno que o iria corroer até a morte. O único jeito de evitar isso, seria enviando ele para a Zona Fantasma, onde o tempo não passa e ele poderia viver de alguma forma. Ali, Mon-El tenta guiar o Superman para que não enlouqueça nesse lugar. Ele conta também sobre como Zod e os outros conseguiram escapar. Acontece que antes do fim de Krypton, um projetor da Zona Fantasma explodiu e enviou para lá uma prisão inteira, chamada Fort Ross. Só que diferente de todo o resto do local, no Fort Ross, o tempo passava normalmente. Ali dentro, tudo era sólido e palpável. Até as pessoas. Zod fez a sua base ali. Por isso, ele e Ursa conseguiram ter um filho. E por isso, Christopher envelheceu. Mas como o garoto nasceu dentro da Zona Fantasma, ele era imune a ela. Ele não ficava intangível como os outros fora dali. Usando a tecnologia da prisão, Zod foi capaz de enviar Christopher para a Terra, onde ele caiu sem memória do seu passado. Com a passagem da nave do garoto para fora da Zona Fantasma, isso manteve um caminho liberado para que os outros pudessem sair dali também. Então, o que mantém aqueles criminosos à solta na Terra, é a passagem que Chris foi obrigado a liberar. O Superman vai até lá, onde poderia usar uma nave para escapar também. Mas Zod já tinha previsto isso, e Dev M, o assassino kriptoniano, estava ali à sua espera. O Superman não tem os seus poderes ali. E uma luta entre os dois se inicia, com o Homem de Aço sendo quase derrotado. Até que Monell aparece para ajudar. Só que Monell pode morrer naquele lugar, onde o tempo passa normalmente, e o seu envenenamento o afetaria. O Superman deixa Monell na parte intangível, e promete que vai encontrar uma solução para tirá-lo dali. Assim, usando uma das naves dos criminosos, o Superman consegue ultrapassar a barreira, e voltar para a Terra. Em Metrópolis, os kriptonianos praticamente escravizaram a cidade. Heróis capturados e derrotados, população sob seu comando, e Lois Lane era mantida em cativeiro, já que eles tinham curiosidade na mulher que conseguia afetar emocionalmente o Homem de Aço. Mas quando Zod avança para cima dela, Christopher ataca o próprio pai, e diz que ele está fazendo o que o Superman faria. Enquanto isso, o Superman sabia que não conseguiria enfrentar vários kriptonianos ao mesmo tempo. Ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que dedicou a vida inteira tentando derrotar um kriptoniano. Ele precisa de Lex Luthor. Numa aliança improvável, Lex diz que tem um estoque de armas projetadas para derrotar os kriptonianos. E ele não usaria isso no Superman agora, porque se ele o matasse ali, o Homem de Aço se tornaria um mártir. Lex quer mostrar ao mundo a ameaça que são os kriptonianos, que os humanos não precisam de um alienígena para salvá-los, porque eles tinham o Lex ali. Por isso, ele vai combatê-los. Mas não é Lex quem vai ajudar o Superman, é o Superman quem vai se unir a Lex e seu grupo com bizarro, parasita e metá-lo. O grupo de Lex é equipado com todo tipo de armamento anticriptoniano, como arma de luz solar vermelha e raios de kriptonita, além de todas as pedras no corpo de metá-lo. Assim, Luthor diz que está pronto para acabar com todos aqueles criminosos. Mas Christopher não é um deles. Por mais que seja filho de Zod, o pequeno Chris é diferente. Ele é inocente. Nesse momento, Chris está sendo levado por Ursa, onde Zod faz uma ameaça ao exército dos Estados Unidos, dizendo que ele está disposto a matar qualquer um no seu caminho. Inclusive, pegando a cabeça de Chris, ele reafirma que vai matar qualquer um, até mesmo o seu filho. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Superman surge salvando o garoto. Zod realmente estava disposto a matá-lo. Usando as armas de Lex e todos os outros integrantes do esquadrão anticriptonianos, um grande combate se inicia. Parasita e Metá-lo se mostram muito úteis, enquanto o bizarro combate o gigante Non. Luthor invade a fortaleza que os criminosos montaram ali, e consegue atacar um deles, dizendo que é boa a sensação de matar um kriptoniano. E Superman entra naquela fortaleza também, e encontra Lois evitando que algo aconteça com ela. Mas, mais do que isso, o que ele faz é libertar todos os seus companheiros heróis das prisões de Zod. Assim, um combate ainda maior se inicia. O pequeno Christopher vê tudo de longe, e quando vê o Superman sendo atacado pela sua mãe e pelo seu pai biológico, o garoto os ataca, salvando o homem que realmente lhe deu amor paterno. O problema é que ele ficar ali é perigoso, porque Lex descobriu como acabar com essa ameaça. A nave dos kriptonianos ainda estava ligada com a zona fantasma, e revertendo a tecnologia deles, o caminho inverso seria feito. A nave de Chris é o pilar pra isso. É o elástico que chegou ali abrindo o caminho, e é o que voltaria fechando tudo. Então, a partir de uma delas, Lex consegue ativá-las, e a nave de Chris abre a zona fantasma, sugando todos os kriptonianos de volta. O problema é que todos que tiveram contato com a zona fantasma serão tragados, inclusive Chris e o Superman. Zod, Ursa e todos os outros são sugados, enquanto o general diz que isso ainda não acabou. Existem ameaças ainda maiores vindas da zona fantasma, e que Kal-El ainda vai pagar pelos pecados do seu pai, em ter deixado o kripton ser destruída. O Superman segura Chris, mas o garoto é o único que pode fechar o portal, já que foi ele quem atravessou o abrindo antes. Infelizmente, isso também significa que ele deve retornar à zona fantasma com os outros. O Homem de Aço não está disposto a sacrificar Chris desse jeito, mas o garoto está decidido a salvar a única família que teve, o Superman. Chris se solta e parte em direção à abertura, enquanto o Superman tenta segurá-lo, mas quando Chris atravessa, a passagem se fecha, e o Homem de Aço é o único kriptoniano que fica pra trás. O mundo foi salvo, mas a criança foi perdida. No dia seguinte, a vida volta ao normal em Metrópolis. Clark e Lois conversam sobre os eventos com Jimmy Olsen e Perry White no Planeta Diário, onde dizem que Lorzod, ou Christopher, era apenas um bom garoto com maus pais. Perry ainda pergunta quando Clark e Lois vão ter filhos, e infelizmente eles dizem que crianças não estão no seu futuro por enquanto. E a notícia que é publicada sobre o ocorrido é que o garoto kriptoniano salvou Metrópolis. Mesmo isso deixando Lex irritado, que diz que quem salvou todos, na verdade, foi ele. Mas ele é mantido preso, já que, apesar de qualquer coisa, ele ainda é um criminoso. Triste, o Superman parte pra Fortaleza da Solidão, onde consulta Jor-El, que diz que um kriptoniano e um humano são geneticamente incompatíveis e não podem se reproduzir. Kal-El não é mais o último filho de Krypton. O mais novo kriptoniano a ter nascido é o filho de Zod. Mas infelizmente, Kal-El vai continuar sendo o último filho da casa de El. Ainda ali, pelo projetor da Zona Fantasma, o Superman entra em contato com Mon-El, que lhe informa que Zod e os seus seguidores recuaram e se mantém no Forte Ross. Mas ele não tem sinal de Chris. A Zona Fantasma é gigantesca, talvez infinita, mas ele promete que nunca vai parar de procurá-lo. E é desse jeito que termina a história. Superman, o último filho, é o início da expansão dos kriptonianos sobreviventes da explosão de Krypton depois do aparecimento da Supergirl. O roteiro da HQ é até que simples, mas é bom. A arte é muito bonita e a narrativa é bastante fluida e instiga a continuar a leitura. Mas os traços mais importantes dessa HQ são as retomadas de pontos importantes que vêm direto da era de prata dos quadrinhos, como os conceitos envolvendo os kriptonianos sobreviventes, mesmo que sendo criminosos. Em O Último Filho, é a primeira vez que temos, de fato, o real General Zod surgindo no pós-crise, e isso começou a expandir cada vez mais a mitologia e o universo do Superman. E a HQ faz isso muito bem tocando tanto na parte do herói como na parte humana, onde coloca Clark Kent na situação que os seus pais adotivos estiveram com ele, no papel de pais de uma criança que caiu do céu. Além de todos esses pontos que fazem O Último Filho ser um bom quadrinho, ele é também uma homenagem aos filmes do personagem, tanto que o Richard Donner, um dos roteiristas aqui, foi o diretor dos dois primeiros filmes onde o Superman era interpretado pelo Christopher Reeve. Inclusive, é até mesmo por uma homenagem a ele que o garoto aqui na história se chama Christopher. Todo aspecto dos filmes surgem aqui nas páginas, o que remete muito a um dos longas do Superman. Então, O Último Filho presta grandes homenagens tanto a isso quanto à Era de Prata, mas não se engessa só nesses aspectos, porque expande a mitologia do Superman nos quadrinhos. Por isso, O Último Filho não é um grande clássico do personagem, mas é bem competente no que se propõe a ser. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.